Isso é mais uma do AF, hein? Vem comigo, Renan! Serra da Lima e André Osvaldias Meia noite essa malvada tentando me convencer Falou que tá com amiga e que hoje não vai me ver Mandei mensagem no WhatsApp, ela não respondeu Nem a chamada que é de vídeo, ela não atendeu Vou te explicar agora o que aconteceu Se ela se acha esperta, imagina eu A localização tá dando no motel E ela disse que estava com amiga A localização tá dando no motel Mas ela disse que estava com amiga, vem Foi sentando e quicando, sentando e quicando Ela não tava com amiga, ela tava com a mano Sentando e quicando, foi sentando e quicando Ela não tava com amiga, ela tava com a mano Sentando e quicando, sentando e quicando Ela não tava com a amiga, ela estava com o Armando Sentando e quicando, sentando e quicando Ela não tava com a amiga, ela tava com o Armando Sena Lima, é o AF, hein? É o Caraca Chama na pressão É meia noite, essa malvada tentando me convencer Falou que tá com a amiga e que hoje não vai me ver Mandei mensagem no WhatsApp, ela não respondeu Nem a chamada que é de vídeo, ela me atendeu Vou te explicar agora o que aconteceu Se ela se assinasse certa, imagina eu A localização tá dando no motel E ela disse que estava com a amiga A localização tá dando no motel E ela disse que estava com a amiga Sentando e quicando, sentando e quicando Ela não tava com a amiga, ela estava com o Armando Sentando e quicando, sentando e quicando Ela não tava com a amiga, ela estava com o Armando Sentando e quicando, sentando e quicando Ela não tava com amiga, ela tava com amando Sentando e quicando, foi sentando e quicando Ela não tava com amiga, ela estava com amando Cê é mais uma do AF, hein? É o RL e o AF É pressão, é pressão, é pressão, é pressão Tchau, tchau